Por falar em baixar, olha, não é que hoje o dólar fechou incríveis R$ 4,74? O dólar voltou ao patamar antes da pandemia, de antes da pandemia. Olha só que interessante. O dólar em forte queda desde o dia 15 de março. Olha só, 15 de março, e aí o tombo. Tá igual aquela moça lá do Big Brother, não é o tombo. Tá aí, dia 25 de março, 10 dias depois, 4h77, dia 15, estava a 5h16. 5h16, hein? Rapaz, que queda. E olha, 4h74. Esse valor equivalente ao valor antes da pandemia, pré-pandêmico. Olha só, e a tendência é de cair mais. E olha que interessante, os analistas, eles estavam prevendo isso antes de ter uma guerra de Rússia e Ucrânia. Bem antes disso, no final do ano passado, os analistas comentavam que o dólar estava previsto para 2022 para R$ 4,70. O ano, tá? Fechar o ano de 2022 a R$ 4,70. Ou seja, seguindo todas as oscilações, os problemas da eleição. Porque vai ter treta nas eleições, tá, gente? Isso vai gerar uma estabilidade econômica, política. Só que ninguém esperava uma guerra logo no início de 2022. E isso impactou o valor das commodities e o valor das commodities, ou seja, ferro, na realidade, minério de ferro, aço, alumínio, petróleo. Tudo aumentou, tá? As commodities aumentaram, o preço estourou mesmo e o Brasil é um grande exportador de commodities. Então, o Brasil acabou se dando bem com essa crise aí, com essa guerra. Por pior que eu diga isso, mas é a realidade. O Brasil acabou se beneficiando bastante com toda essa situação aí de guerra, né? E o preço das commodities estourou e também o Brasil se tornou interessante aí para os investidores internacionais por causa da alta taxa de juros, né? O Brasil com a taxa de juros é a SELIC a 11,75, com previsão de fecharmos o ano aí acima, pelo menos uns dois pontinhos aí acima, uns 13,75 ou 14. E isso acaba se tornando, o Brasil acaba se tornando muito interessante para os investidores externos. E é isso, dólar com valores pré-pandêmicos. E tio Chico, o quê? E Kiko? Kiko tem a ver com isso? Ô, fi, você tem tudo a ver com isso. Porque se você está buscando a motinho, tem um lado positivo, é que o dólar caindo pelo ano todo e fechando aí abaixo dos 4,70, vai ser impressionante isso, porque mesmo com toda essa situação política que vindoura no segundo semestre, que é cabrioclaricamente perigosa para a nossa economia, porque tem as tensões políticas, vocês estão vendo começar a pipocar um monte de problema aí, as acusações, né? Um monte de coisa pipocando aí, de um lado e de outro. Isso, a tensão vai aumentar no segundo semestre. Então, a previsão que todos os analistas faziam é o dólar pipocar no segundo semestre. Mas, como eu disse, ninguém esperava essa guerra lá fora, que o Brasil acabou se beneficiando com o estouro aí do valor das commodities. Isso impacta a longo prazo do dólar caindo, em tese, deveria impactar positivamente para nós consumidores com a queda no preço dos veículos, né? Porque você acaba tendo aí um valor de peças, de importação, tudo é comprado em dólar, mas a gente também não sabia que o preço das commodities ia piorar, né? Então, você tem um dos fatores que faria, faria, tá? Para as motos baixar o preço, que é o dólar, mas outros fatores que fazem com que as motos fiquem, continuem caras, né? São as commodities, né? E também o preço do traslado, né? Do transporte marítimo, que agora está mais caro, né? Então, eu faço esse mantra, eu repito isso aqui, porque é importante para que todo mundo entenda. Dólar fecha a 4,74, né? Agora, dia 25 de março, mas isso não quer dizer que nós teremos aí preço de motos mais baixo, de veículos, redução de preço, principalmente quando a gente fala de motos populares. O que nós teremos daqui para frente? Uma briga boa nas marcas que podem baixar a taxa de juros em financiamento. Sim, tem marca que pode baixar, principalmente as marcas premium e as marcas que tenham valor agregado maior, que não são premium, como a Kawasaki, que está trabalhando bem aí o bônus, né? Que é o desconto, mas eles chamam de bônus. E a taxa de juros reduzida. Pô, tio Chico, mas a Yamaha e a Honda, eles vão praticar essas taxas? Duvido. Duvido. Muito difícil a Honda e a Yamaha baixarem a taxa de juros. Mas por que, tio Chico? Porque tem gente que paga. E o foco da Honda e a Yamaha é vender moto popular. E o peão, ele paga. Por quê? Porque ele não tem muita opção. Ele acaba não tendo muita opção porque ele não tem dinheiro, então ele não tem muita opção para barganhar com os bancos. Quem tem dinheiro tem poder de barganha. Dizer, ó, eu não vou nesse banco aqui. Banco X, quanta taxa de juros você cobra? Aí o banco X vê que o cara tem dinheiro, aí ele fala, pô, pra você eu posso fazer uma taxa de juros 0,99. Aí ele vai para o banco Y, o banco Y, ó, o banco X me oferecer uma taxa de juros 0,99. Você faz quanto taxa de juros do banco? Aí o banco Y faz assim, eu faço 0,59. O banco Y sabe que o cara tem dinheiro, pô. Então ele, é essa a briga, que o peão, e eu não estou dizendo que, ó, coitado do peão, peão não tem opção, porque muita gente acha isso. Ó, o peão não tem opção, então ele tem que, ele tem que se jogar mesmo. Não. A ideia é não comprar. Se a taxa de juros está abusiva, não compra. Não é a hora para comprar. Aí quando é para comprar, Tixi? Quando baixar a taxa de juros. Ah, mas esse ano a previsão é piorar. Então não compre. Ah, mas você está falando isso porque você já tem moto. Mas eu também já não tive moto. Mas não adianta você comprar uma moto se encalacrando todo. Eu estava vendo um vídeo. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo. Eu não sei nem se eu posso passar aqui, porque eu posso tomar um strike, mas foi um vídeo do Instagram. Ouçam o que ela vai dizer. O erro mais comum que leva as pessoas ao endividamento. Algum parente doente gastou todo o dinheiro? Não. Algum problema de saúde próprio? Não. Alguma catástrofe? Ou comprou uma casa própria que tinha sido vendida para outra pessoa? O problema judicial caiu num golpe? Não. As pessoas entram em endividamento pelo principal motivo. Viver no padrão de vida inadequado aos seus ganhos. Consumo. Consumo sem nenhum tipo de planejamento. Querer tudo imediatamente. Não entender que a vida é longa. Espera aí, Raquel. É isso só. A vida é longa. A vida não é rápida. Quem fala que a vida passa rápido é porque tem uma baixa sensação de realização. Se você muda essa mente e para de repetir o que todo mundo fala, que a vida passa rápido, você consegue entender que a vida é feita de ciclos. E você começa a planejar todos os seus projetos e sonhos. O perfil dela do Instagram, eu faço questão de dar a fonte porque é muito interessante o que ela está falando. E aí, se você não entendeu, volta 10 mil vezes a fala dessa senhora. O nome dela é Raquel Mendes.finanças. O nome dela é Raquel Mendes, mas o perfil dela do Instagram é arroba Raquel Mendes.finanças. Financas. Tá? Financas. Sem cedilha, tá? Raquel Mendes.financas. Lá no Instagram. Vocês entenderam? É típico do brasileiro. E ainda mais o brasileiro que é lascado, que não tem dinheiro. Ele fala, a vida é curta, eu vou fazer. Por isso que tem um monte de endividado agora, que é da época da pandemia. Que eu falei, velho, Zé, Zé, não gasta não, Zé. Segura o dinheiro. Ah, mas a moto vai aumentar. Ô, Zé, mas você não sabe o que vai acontecer. Pandemia, fi. Você pode precisar do dinheiro. Aí, quem guardou, precisou do dinheiro. Ou porque teve algum BO na família, algum problema, mas pelo menos tinha o dinheiro. Não estava lá na moto. Mas quem comprou, muitos estão dizendo, Ah, eu comprei a moto, eu comprei em 2020, me dei bem. Se dá bem o que, Zé? Tenho certeza que você está todo encalacrado aí, todo lascado. Ainda mais se você fez consórcio. Está pagando aí pelo menos uns 20 a 30%, no mínimo aí, a mais no seu boletão. Então, faz o que essa senhora, a Raquel, falou. Não gaste. Se você não tem condição de manter, se vai além da tua receita, da tua realidade, não dê um passo maior do que a tua perna. É simples. Então, está aí. Eu estou falando do dólar. Estou falando de quanto isso vai impactar no preço das motos. Ou seja, esse valor do dólar, sozinho, ele não impacta em nada. Mesmo em queda. O que vai impactar? É um conjunto de coisas que, infelizmente, não estão favoráveis para que nós temos aí motos mais baratas. Mas, sim, tio Chico. Vamos poder comprar moto esse ano? Cara, você vai poder comprar moto se você tiver um valor para comprar moto premium. Que as taxas aí, eles estão brigando de taxa de 0,99 a 0,59. A BMW está fazendo taxa 0,59. Mas em qual moto? Cara, no AR1250. Uma moto que custa mais de 100 mil reais. Ela está na faixa aí de 120 mil reais. Se é a tua realidade, show. Mas e se não é a tua realidade? Pô, tio Chico, e aí? Qual a moto que vai ter taxa de juros baixa? Kawasaki. Mas não é moto barata. A moto mais barata deles custa em torno de 38 mil reais. 30 e poucos mil reais. É a sua realidade? Se é, beleza. Tá, tio Chico, mas a minha realidade é moto popular mesmo. 15 mil reais. CG de plástico, né? Que eu não recomendo. Moto de plástico. A cross é de 20 mil reais. Tem lugar vendendo a 20 mil reais já, tá, gente? E aí, tio Chico? Cara, infelizmente, as binárias, Ronda e Amarra, não estão praticando juros que beneficiam o peão. Mas por que, tio Chico? Porque o risco é maior. Então, os juros nada mais é do que o risco de quem está lhe dando dinheiro. Então, quanto maior o risco, maior os juros. Então, se você não tem dinheiro, esse não é o momento de se encalacrar. Acreditem, eu estou praticando isso. Eu estou implementando isso na minha vida. É chato, porque a gente acaba tendo que atrasar planos que a gente teve aí há um ano, dois anos. Eu estou passando por isso nesse momento, tá? Planos que eu fiz há dois anos atrás, todos eles estão sendo postergados exatamente. Plano de compra, plano de coisas importantes na minha vida, todos postergados exatamente porque a taxa de juros está abusiva nesse momento. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.